Olá, você confere a partir de agora mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Veja na edição de hoje. Moradores de Soretama aliviados com a normalização no abastecimento de água. Nível do Rio 12 diminui, mas famílias continuam abrigadas no ginásio do bairro Conceição. Confira imagens exclusivas dos problemas provocados pela cheia do Rio 12 aqui no município. Três pessoas morrem em um grave acidente da BR-259 em Baixo Guandu. Ainda é um mistério a morte do jovem que teve o corpo encontrado numa fazenda de córrego Farias, interior de Linhares. A rede Sim transmite no próximo final de semana o Carnaval de Vitória para todo o Brasil. Veja o exemplo de uma médica que é talento puro na passarela. E o esporte é assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Depois de vários meses sofrendo com a constante falta d'água nas torneiras, moradores de Soretama estão respirando aliviados a partir de agora. É que as chuvas dos últimos dias ajudaram a encher os reservatórios e o abastecimento que chegou a ser feito até com carros-pipa voltou a se normalizar. Com quase 30 mil habitantes, Soretama, localizado no norte do Espírito Santo, passou por um período de crise hídrica intenso. A falta de chuva fez com que os reservatórios que abastecem o município praticamente secassem, o que atingiu diretamente a população, que ficou sem água nas torneiras. A longa estiagem fez com que a prefeitura tomasse medidas emergenciais, como utilização de carros-pipa e abertura de poços artesianos para suprir as necessidades dos moradores. Mas agora, graças a chuva que cai na região, o nível de água dos reservatórios voltou a subir e a captação para tratamento se normalizou. Nós temos aqui na captação, que é ali na Vale do Rio Doce, está cheio, nós temos a outra água que nós usamos lá no Juncado, no Corvo Cupido também, nós passamos ontem, está cheio também. E a Lagoa, todo mundo sabe que não faltou água no patrimônio da Lagoa. Depois de alguns meses sem água, no sufoco, a população daqui do município de Soretama volta a respirar, aliviada, com a volta da água caindo na torneira, né, dona Selma? Verdade, sim. Com algum tempo nós ficou sem água, bastante, mas agora, graças a Deus, nós temos água, porque choveu, né, bastante. E está chovendo mais ainda, né. É um alívio, né. É verdade. Nós podemos dizer que todos os usuários hoje estão recebendo 100% de água em suas casas. Nós não temos reclamação nenhuma que alguém dizendo assim, ah, nós não recebemos água, não. Graças a Deus, todos os usuários estão recebendo água. A sensação de alívio está estampada no rosto das pessoas, que agora podem cozinhar, beber água, cuidar dos serviços domésticos, sem a preocupação de ter uma surpresa desagradável, a falta d'água. Está subindo até na caixa, que não estava subindo, né. Tinha que contratar a bomba para poder jogar para cima e agora melhorou. Amenizou a situação. Se continuar assim, está bom, né. Está caindo, é, está caindo normal. Agora ninguém sabe se é para sempre, né. Mesmo com a normalização no abastecimento de água em Soretama, alguns moradores reclamam que a água está amarelada. Olha, sofri bastante, entendeu. Só que agora resolveu mais um pouquinho o problema, mas o problema é que a água ainda está um pouco amarela. Para beber, não dá. Segundo o diretor do SAAI, a população pode ficar tranquila quanto ao abastecimento de água no município, pelo menos nos próximos dias. Porque a chuva continua, né, e essa oportunidade eu gostaria de dizer aos usuários, aqueles que usam a água do SAAI, que nós passamos por um momento difícil. Agora, depende de cada um. Nós vamos, tem que saber usar essa água. Vamos economizar. Bom, segundo a Prefeitura de Soretama, um novo ponto de captação está sendo instalado diretamente na Lagojo Paranã. A obra, realizada com a ajuda de recursos federais, tem previsão para ficar pronta até o primeiro, ao final do primeiro semestre deste ano. E um telespectador flagrou a cobertura do mirante da praça 22 de agosto no centro de Linhares, repleta de água. O medo dos moradores de prédios vizinhos é que esta água acumulada sirva de focos, né, de abrigo para focos do mosquito Aedes aegypti no local. A Prefeitura disse que o monitoramento nos prédios públicos é feito de maneira contínua, como acontece nas residências. A promessa era de que agentes da Secretaria Municipal de Saúde iriam até o local, ainda nesta segunda-feira, apurar se existe foco do mosquito Aedes aegypti. Bom, e depois do final dessa enchente, né, o Rio Doce já voltando ao seu nível normal, a gente vê imagens exclusivas da situação que ficaram aí regiões ribeirinhas aqui de Linhares, depois da cheia. Bom, neste ponto, onde fica a Lagoa Nova, na ponte sobre a S248, que liga Linhares à Colatina, o vídeo mostra o trajeto percorrido pela água do Rio Doce, descarregada de minério que estava entrando na Lagoa, né, foi feito, inclusive, uma contenção ali para impedir que mais água entrasse na Lagoa Nova. A força da água foi tão grande que uma árvore chegou a ser arrancada, como a gente pode ver. Note que a estrutura de concreto na cabeceira da ponte foi bastante atingida, foi bastante impactada por toda esta água barrenta. A ponte chegou a ser interditada, mas teve o trânsito novamente liberado neste domingo. Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, fizeram a retirada de grande quantidade de lama durante esta segunda-feira. O fluxo de veículos na ponte e em toda a rodovia passou a ser liberado, mas só em meia pista, por questões de segurança. E já no próximo bloco do nosso Telejornal de hoje, você vai ver imagens da situação aqui na cidade e também na Foz do Rio Doce, em Regência. A Foz acabou sendo aberta pela Força do Rio Doce, logo daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Agora a gente vê como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. A terça-feira vai ser com muita chuva. Em Linhares, a previsão de temperaturas entre 22 e 36 graus. Em Colatina, um pouquinho mais quente. Mínima de 21, máxima 37. São Mateus, variação entre 23 e 34 graus. Em Vitória, a mínima será de 24, a máxima também de 34 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, o nível do Rio Doce diminui, mas famílias ainda continuam abrigadas no ginásio do bairro Conceição. É um minuto só, nós já voltamos. Pois é, o nível do Rio Doce tem caído gradativamente, uma boa notícia, e já deixou a cota de inundação. Mesmo assim, as famílias que tiveram que deixar suas casas no bairro Olaria ainda não poderão retornar. A previsão é de que a situação seja normalizada até a próxima quarta-feira. A régua de medição do Cais do Porto, em Linhares, marcava no final da tarde, desta segunda-feira, 3,38 metros, o que significa que o Rio Doce saiu da cota de inundação. E um relatório divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil informou que a tendência é de que o nível do rio continue a diminuir nas próximas horas. Boa notícia, principalmente para a população ribeirinha, que viveu momentos tensos nos últimos dias, como a do bairro Olaria, um dos mais atingidos pela cheia do doce. Algumas famílias tiveram de deixar suas casas às pressas e foram levadas para os ginásios de esportes do bairro Conceição. Com o passar dos dias, a água misturada a lama de minérios de ferro que tomou conta daqui do bairro Olaria, vem diminuindo. Como vocês podem observar, as ruas já estão praticamente secas, bem diferente do final da semana passada. E por conta disso, dezenas de famílias que ficaram desabrigadas, que tiveram de sair das suas residências por conta da cheia do Rio Doce, podem voltar para casa ainda esta semana. Acreditamos que no mais tardar, até quarta, hoje é segunda, até quarta-feira, nós já estamos retornando todas as famílias. Agora vai depender da visita da vistoria da Defesa Civil, que vai vir fazer a vistoria nas casas. Também a vigilância sanitária, que vai vir, vai fornecer cloro para todas as famílias que estão lá para estar vindo fazendo higiene nas suas casas. E nós já vamos estar devolvendo essas famílias para as suas residências. No total, 17 famílias ficaram desabrigadas, sendo que algumas delas não sabem como irão encontrar suas residências depois do alagamento. Caso a Defesa Civil precise interditar alguma casa, a família receberá ajuda da Prefeitura. Mas a secretária de Assistência Social não informou quais serão as providências que serão adotadas e já adiantou que o aluguel social está descartado. Será estudado, será feito um relatório social. A partir daí, nós vamos ver qual providência será tomado de cada um. Pela situação neta financeira do município, nós não temos aluguel social no momento. Bom, e por falar nisso, vamos ver mais imagens aéreas exclusivas de como ficou a região ali do bairro Laria, também o Rio Pequeno, depois da passagem desta grande quantidade de água nesta cheia do Rio Doce. Bom, ali no Rio Pequeno, a principal preocupação era com a barragem que tem preservado a água que abastece a cidade. A barragem se mostrou forte e não cedeu à pressão do Rio Doce. Já no bairro Laria, a pastagem, na região de pastagem, as casas ficaram bastante alagadas, inclusive 17 famílias precisaram ser retiradas da região. O Rio Doce também mostrou muito a sua força mesmo, foi na Foz, em regência. Chegando ao pico de mais de 4 mil metros cúbicos de água por segundo, segundo relatório da usina de Mascarenhas, a Foz do Rio rompeu de vez os bancos de areia na Foz, no lado sul, interligando com a Foz, lá do norte. Pelo alto, a gente vê a pluma concentrada em frente ao litoral, ela se manteve praticamente inalterada, tanto para o norte quanto para o sul. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o tom ainda mais alaranjado da água também se deve à água barrenta da própria enchente que desce a toda velocidade pela calha do Rio Doce. Complicado, né? A situação realmente que trouxe muita preocupação, mas parece que o pior já passou. Agora a gente vê como fechou o dia o mercado do café. Arábica Tipo 6 cotado a R$ 470,00 a saca. Arábica 7, R$ 359,00. Comelão Tipo 7 fechou valendo R$ 378,00 a saca. O assunto agora é esporte com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento H&S Sports e mecânica do Trevo. Muito bem, está chegando a hora, hein? Clima de Campeonato Capsaba de Futebol Profissional 2016. O Linhares Futebol Clube fez um jogo treino no último final de semana contra um combinado amador ali da região de Bebedouro. E não importa o placar, importa que o técnico Roberto utilizou todos os jogadores disponíveis e que podem formar a base que vai estrear na próxima quinta-feira, 20h15, em Vitória contra o Rio Brancó. E quem está treinando com o Linhares Futebol Clube, mantendo a forma aqui, é o zagueiro Fernando Zanon, 17 anos. Ele acaba de sair da categoria juvenil do Santos, tendo sido, neste ano, vice-campeão paulista. E tem uma boa notícia, acaba de assinar um contato com um profissional de 3 anos. Quer dizer, uma grande esperança aí do futebol linharense com projeção lá fora. E aí, Fernando, como é que você está vivendo essa experiência? Ah, uma experiência incrível, né? A gente vive um sonho de infância, né? Que estou lá faz 5 anos, já faz um tempinho, então é um sonho a cada dia, né? O primeiro etapa já foi, que foi assinar o primeiro contrato profissional e agora é em busca de integrar o elenco profissional mesmo. E agora o prato principal, buscar uma vaga nesse time agora profissional do Santos. É, isso aí. Subir e ter a oportunidade de estar preparado para ela. Tá legal. Ele é filho do Agenor Zanon, que já chegou a jogar, inclusive, no Júnior e no time principal do América, aqui de Linhares. E volta nesta quarta-feira para Santos, para voltar aos treinamentos. Sucesso, viu, Fernando? Um abraço para você. Obrigado, até mais. Tá certo. Fernando Zanon. Bom, hoje, amanhã pela manhã, nós vamos ter o resultado de uma reunião para que o Linhares Futebol Clube possa utilizar o estádio Joaquim Calmon no Capixabão. Uma reunião decisiva. Ainda hoje, ou melhor, amanhã, você vai ter mais detalhes sobre este assunto muito importante para o nosso futebol profissional. E ainda um mistério à morte de Rafael Moraes, 29 anos, encontrado em uma fazenda próxima a Corrego Farias, no último sábado. Depois do desaparecimento relatado para a polícia, o corpo de Rafael Moraes, de 29 anos, foi encontrado no sábado que passou. Essas fotos são do momento em que peritos da polícia civil recolhiam o corpo de Rafael para o departamento médico legal. Ele foi encontrado em Corrego Farias. Para a polícia, um caso que ainda traz vários mistérios. Apesar de já iniciadas as investigações, na presente data, ainda estamos em campo fazendo os primeiros levantamentos. O que sabemos é que ele sumiu, desapareceu na quarta-feira, foi o último dia em que ele foi visto com vida, e o corpo foi encontrado no sábado. A princípio, com as informações da perícia, ele teria sido morto na própria quarta-feira, na data do desaparecimento dele. Agora, esse, sem sombra de dúvida, será mais um caso solucionado pela nossa equipe. Tenho certeza que as pessoas que tiveram essa ideia, diga-se de passagem, essa péssima ideia, já estão arrependidas, e em breve chegaremos a elas. No local do crime, uma corda foi encontrada, mas não dá para dizer que ela tenha sido usada para concretizar a morte de Rafael. O delegado diz que, neste momento, trata-se de homicídio. Outras possibilidades, porém, não estão descartadas. Nós não podemos afirmar com certeza de que se tratou de um homicídio. Por que isso? Pode o crime ter tido a finalidade de subtrair valores, o que se enquadraria em latrocínio. Ocorre que, a princípio, como não podemos fazer essa diferenciação, o caso será tratado como homicídio. Não foi possível identificar marcas de violência na vítima que estava em adiantado estado de decomposição. A documentação com dados dos peritos que estiveram no local deve ficar pronta nesta semana. O laudo cadavérico ainda não veio para crimes contra a vida. Hoje vamos tentar fazer contato com o médico legista, ver se esse exame já ficou pronto para fazer essa análise. A princípio, no momento, o perito não conseguiu constatar nenhum sinal de violência. E, de acordo com o próprio perito, o que ele pode afirmar é que o rapaz teria sido morto desde quarta-feira. E três pessoas morreram carbonizadas num grave acidente em Baixo Guandu na tarde desta segunda-feira. A batida entre um veículo de passeio e uma carreta foi na rodovia BR-259. Um acidente movendo um carro de passeio e uma carreta foi para compensar por volta de meio dia e meio. Nesta segunda-feira, a batida em Baixo Guandu na cidade de 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 Baixo Guandu. Uma médica muito querida por pacientes do Serviço Público de Vitória mostra que não tem só talento para cuidar da saúde das pessoas. Apaixonada por carnaval, ela também tem muito samba no pé e promete arrasar no carnaval de Vitória no próximo final de semana. No pronto atendimento, doutora Juliana, como todos a chamam, é a queridinha dos funcionários. Difícil saber quem não a conhece. Não sei o que ela tem, eu acho que ela distribui mel para os pacientes que o pessoal já chega ao plantão querendo ela. Não sei o que ela tem. A medicina sempre foi uma grande paixão. Eu amo a minha profissão, faço com muito amor e carinho. Na primeira consulta do dia, a doutora Juliana se atenta a cada detalhe. Deixa tudo preparadinho para receber o paciente. Ah, sem perder a sua marca registrada, o sorriso. E ela sempre procura atender a gente bem, procura, às vezes o paciente não tem condução, procura um carro até para levar para outros hospitais e até internação também. Dá atenção ao paciente, gosta de sorrir. É, anda no salto, não sei como, né, mas corre o PA inteiro. A Juliana só tem 30 anos, mas é médica há apenas 3 anos. Além de atender os pacientes no dia a dia, ela tem outra atividade. Ninguém imagina o que a Juliana faz fora daqui. Sai a doutora, entra em cena a rainha da bateria da Independente de Boa Vista. Uma das mais tradicionais escolas de samba do Espírito Santo. Três vezes campeã do carnaval. O show já vai começar. Vem cá, vem se amar a noite inteira. Cachaba de alma, festeira. O samba está na alma. É a segunda grande paixão de Juliana. E sambando, ela se realiza. Chegou, me aga, chegou, me aga, quer ver o amor. O show já vai começar. Vem cá, vem se amar. E a Juliana faz bonito. Talento tem de sobra. E veio de berço. Herança familiar que influencia no gosto musical. Meu pai é carioca, né, meu pai é nascido no Rio, mora aqui. Formou, veio morar aqui também, é médico também. E veio trabalhar aqui no município de Cariacica. Aí conheceu a Boa Vista e ele que me trouxe para cá, né. E a ansiedade é inevitável. Afinal, faltam poucos dias para a rainha ganhar a avenida. A responsabilidade é grande, é um desafio aí para mim, mas eu estou me doando ao máximo, estou me dedicando e eu espero fazer bonito na avenida. Lembra da Priscila, a paciente da Juliana? Pois é, ela vai estar lá para ver de pertinho a médica brilhar. Depois, é só mostrar o resultado. Vou ter que ir no desfile, eu e minha família. Vou ter que ir lá ver ela sambando, ver se ela samba nesse salto dela alto mesmo. E de preferência, registrando o momento. Foto, vídeo. Bom, na hora que eu fizer uma consulta, eu vou mostrar a foto para ela. Bom, e você pode ficar por dentro de todos os desfiles do nosso Carnaval Capixaba, ligado na Record News Espírito Santo, aqui em Linhares, sintonizando o canal 13. A transmissão para todo o Brasil acontece ao vivo na próxima sexta-feira, a partir das 8h50 da noite, e no sábado, a partir das 10h para as 10h da noite. Esta edição do Sim Notícias está terminando. Você, claro, pode contribuir com o nosso telejornal, enviando sugestões para o e-mail pauldalinhares.com O nosso conteúdo, você confere nas redes sociais facebook.com.br tvclinhares ou direto no nosso canal no YouTube. O telefone da nossa redação é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.